Música E nem sei querer indicar que nem sei solidão É distante, mas uma nova manhã E nem sei o que será, será É a melhor a gente não conhecer O que passou a chamar felicidade Nem um lugar e nada para falar Do que ficou de nós pela cidade Procurei não pensar Me liguei sem querer E nem sei solidão É distante demais Uma nova manhã E nem sei poder indicar que nem sei solidão Já não tem mais tempo Eu diria razão Tudo novo Procurei não pensar Eu diria razão É distante demais Tchau, tchau. Tchau, tchau.